O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e hoje eu vou falar de jejum intermitente, a semana inteira falando de dietas, dieta cetogênica, dieta low carb e hoje jejum intermitente para que a gente feche esse ciclo em relação ao câncer, muito comum as pessoas me trazerem Alexander, jejum intermitente eu posso fazer, Alexander, dieta cetogênica, Alexander, low carb, então já está gravado aqui no Instagram, tanto dieta cetogênica e low carb e hoje eu falo um pouquinho mais com vocês sobre jejum intermitente que se entrelaça muito com as duas dietas, tanto a dieta low carb e dieta cetogênica, então se você estiver vendo esse conteúdo gravado, eu sugiro que você assista os dois primeiros para que você possa entender isso que eu vou trazer nesse conteúdo agora, espero que você que me acompanha, você que está aqui comigo esteja ao lado dela, do segundo melhor alimento do mundo, perde apenas para o leite materno, para os bebezinhos, mas é fundamental para que você tenha esse hábito, muitas pessoas ainda não fizeram o básico, a gente para tratar o câncer, nós precisamos fazer o básico que é beber água, e não precisa ser água alcalina, não precisa ser água de nenhum filtro caríssimo, que normalmente são vendidos para as pessoas durante esse momento, então maravilha, deixa eu dar bom dia aqui, grande Bruno, como é que você está meu querido, tudo bem? Bom dia Maria, bom dia Cláudio, bom dia Clemê, bom dia Paulo, Joana, aqui no TikTok, a Lia, bom dia Adriana, Silvana, sejam todos bem-vindos, aproveitem para compartilhar esse conteúdo com o grupo do WhatsApp, aproveitem para compartilhar esse conteúdo no grupo da família, é importante que a gente tenha acesso a informações de qualidade, e durante essa semana toda, já fortalecendo o que eu fiz, eu fiz live terças, terça e quarta, ontem à noite, falando de assuntos novos, assuntos diferentes, um dos assuntos importantes foi sobre a fé, a fé viva durante o câncer, e ontem eu tive o privilégio de falar como oncologista, trazendo diversos mitos e verdades em relação ao câncer, e vale a pena depois, você que está aqui comigo, ao vivo ou gravado, que você assista, que você tenha acesso a excelentes informações, tem uma seguidora aqui no TikTok, bom dia doutor, bom dia querida, uma cólica e um desconforto na barriga, juntamente com dores nas costas, motivo sério de você conversar com o seu médico, tá bom? Aqui na internet eu não consigo diagnosticar vocês, eu não consigo dar orientações, eu consigo trazer dicas e alertas para que você, de forma urgente, possa buscar uma visão do médico daquilo que está acontecendo, é muito importante que você faça isso, e um médico bata o martelo, dizendo o que está acontecendo com você, então vamos lá, jejum intermitente, deixa eu registrar aqui no Instagram, deixa eu registrar, jejum intermitente, o que é o jejum intermitente? Todos nós fazemos jejum, todo ser humano faz jejum, eu conheci poucas pessoas que não fazem jejum, e eu explico para vocês, quando a gente fala, por exemplo, de dieta inteiral, aquela de canudinho, até mesmo ela, existe um jejum, existe um período da infusão dela para oferta nova, então, de forma geral, essas dietas, elas são infundidas de 10 horas a 20 horas, então, se o dia tem 24 horas, até mesmo a dieta por sonda inteiral, ela deixa 4 horas de jejum a pessoa, isso é natural, isso acontece. Pouquíssimos casos de pacientes em UTI, que o paciente fica gotejando a dieta 24 horas, mas na prática isso não acontece, porque durante alguns momentos, é necessário o paciente que está na UTI, ser trocado a fralda, dar o banho nele, então, ninguém no mundo fica 24 horas recebendo dieta, se acontece isso, são em alguns momentos, salvo quando a gente fala de nutrição parenteral, que é aquela que vai para o vaso sanguíneo, no qual, aí sim, ele ficaria 24 horas recebendo todos os nutrientes necessários. Mas vamos olhar para pessoas que não estão hospitalizadas, pessoas que não estão com nutrição enteral, que não estão com dieta por sonda, que é a maioria dos pacientes com câncer. Esses pacientes, todos eles, eu vou trazer o meu exemplo, de ontem até hoje, eu já fiquei pelo menos umas 8 horas em jejum, pelo menos, acho que estão 10 horas de jejum. Então, é comum a gente fazer jejum, isso faz parte da vida, em especial, quando você dorme, acorda, esse período já existe, ele já acontece. Então, se a gente fosse imaginar, de forma geral, as pessoas já fazem jejum. Esse é o primeiro ponto, você já fica, quando você fica sem comer, de uma refeição para outra, você está em jejum. Se você almoça meio dia, em seguida almoça às 18 horas, você já ficou 6 horas em jejum, caso você não consuma nenhum alimento. Então, isso já faz parte da nossa vida, já faz parte da nossa realidade. Mas eu sei aqui no que você está pensando. Você está pensando no estilo de vida, na dieta, no qual o jejum intermitente, ele pode chegar em 12 horas, 16 horas, 20 horas, 24 horas, 48 horas, tem gente fazendo 72 horas de jejum. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é eliminar qualquer estratégia ou tentativa de um ser humano que está fazendo o tratamento do câncer, em qualquer hipótese, ficar muito tempo em jejum. Por qual motivo? Quando a gente trata cânceres, e a gente vai pensar nos mais comuns, os mais intensos, vamos pensar assim, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de esôfago, câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer de estômago. Esses cânceres, eles desnutrem muito rapidamente você. Você perde muita massa muscular. É comum no tratamento de pessoas que não conseguem comer bastante, o nutricionista fracionar a refeição várias vezes por dia. Então, em vez de fazer café da manhã, almoço e jantar, ele faz dois cafés da manhã, dois almoços e dois jantares. É como ele tivesse café da manhã 1 e 2, depois ele tem um almoço 1 e 2, depois ele tem um jantar 1 e 2. Não estou falando lanche, porque a própria refeição do almoço é repetida mais tarde. Se eu estivesse falando de lanche, aí sim, não precisaríamos usar esse termo de almoço 2 e jantar 2, que é um termo que eu estou usando com vocês. Então, se eu tenho alguém que está muito desnutrido, que está perdendo bastante peso, que não conseguiu fazer quimioterapia porque a imunidade está baixa, não conseguiu fazer o tratamento quimioterápico porque ele está com anemia, não existe razão de eu ficar não ofertando alimento para essa pessoa ao longo do tempo, porque isso pode trazer uma piora no quadro clínico. Então, de maneira geral, o jejum intermitente pode ser muito perigoso para você que está fazendo o tratamento oncológico. Qual situação que talvez a gente pudesse pensar no jejum intermitente? Primeiro passo, eu sempre falei que o acompanhamento de dieta low carb, cetogênica ou jejum intermitente deve ser seguido expressamente pelo seu nutricionista e não pelo pé do ouvido ou de coisas que trouxeram nas redes sociais, porque isso pode ser a sua vida em risco e o seu tratamento em risco. Uma das coisas que causa risco no tratamento do câncer é você ficar parando de fazer quimioterapia. Então, o médico, o oncologista faz a prescrição da quimioterapia e aí por conta das suas escolhas alimentares, não é por conta do câncer não, porque você acreditou que o jejum intermitente é o caminho, você acreditou que dieta low carb é o caminho, você se desnutre, você não consegue manter a imunidade boa, não consegue manter um combate adequado à anemia, sua hemoglobina fica muito baixa e você deixa de fazer quimioterapia. No momento em que isso acontece, que você não faz a quimioterapia, você aumenta a chance do câncer avançar na sua vida. É simplesmente isso que acontece. Quando você não faz quimio, você aumenta o risco de metástase e o risco de piora do tratamento. Porque uma semana sem fazer quimio, duas, às vezes a pessoa fica três, quatro, pensando que ele faz toda semana, vamos imaginar. Você vai aumentando o risco da doença avançar, porque você escolheu uma dieta sem um acompanhamento de um profissional responsável. Então, o jejum intermitente pode ser a última dieta que você vai fazer, exatamente porque você não consegue entender a complexidade do câncer, dos exames de sangue e das necessidades que o seu corpo tem durante esse tratamento. Então, pode ser extremamente grave uma pessoa seguir o jejum intermitente sem ter o apoio de um profissional responsável e que conhece a sua situação. Eu sei que tem pacientes que sentem enjoo, que muitas vezes preferem não fazer o café da manhã. Isso é real. Eu já atendi pacientes dessa forma. Mas tudo isso é compensado em outras refeições. Eu já atendi alguns pacientes, foram poucos, que não faziam o café da manhã e iam fazer a quimio e dava tudo bem. Mas é muito raro. Do meu público, isso se aproxima de 1%. De 100 pacientes que eu atendo, um paciente, se fizesse o café da manhã, passava mal, tinha algum problema ou ele já não tinha o hábito. Então, entre aspas, a gente poderia até pensar que ele teve um jejum um pouquinho maior, talvez 8 horas, 12 horas ou um pouquinho mais. Mas foi só nesse período da manhã em que ele ia fazer quimio. Então, é muito delicado alguém olhar uma dieta e falar vou seguir essa dieta da internet e a partir disso ela começa a ter diversas consequências graves no tratamento. Uma delas é a desnutrição, outras dela é imunidade baixa, outras dela é anemia, que vão impedir você de continuar tratando. Mas eu posso afirmar que já tive pacientes no qual ele recebeu, de certa forma, um jejum intermitente que ficaria entre 8 horas e 14 horas. Só nesse período da manhã, nos demais horários, isso não aconteceu. Mas eu tinha o quê? Primeiro, a confiança do paciente, a confiança do oncologista no meu trabalho, eu tinha um atendimento direto com essa pessoa, eu tinha o plano alimentar dele na minha mão, na mão do oncologista, eu tinha todos os medicamentos que esse paciente tomava, essa paciente não interrompeu a quimioterapia, ela seguiu todo o tratamento, assim como determina o protocolo, ela não estava perdendo peso, então todo esse contexto me permitiu para um paciente de 100 fazer esse acompanhamento. Se uma pessoa sozinha tenta fazer, vai dar ruim e vai piorar a saúde. Então, esse cuidado que eu quero trazer para vocês. A Dirce, você já tratou algum paciente com câncer na garganta? Vou colocar o nódulo como câncer. Tá, sim, já tratei. Bom dia, bom dia, tem pessoas entrando aqui, faço quimio, a Carla, bom dia Carla, faço quimio desde dezembro, estou com dor em todas as articulações, pode ser devido ao tratamento? Sem dúvida, mas a alimentação pode colaborar muito, Carla, em relação a isso. Eu tenho uma dica, que talvez possa ajudá-la. O consumo de salmão e sardinha, por terem ômega 3, quando cozidos e grelhados, esse ômega 3 se mantém no peixe e ele é anti-inflamatório, na verdade, é a principal substância anti-inflamatória e que ela pode colaborar para a redução das dores da articulação. Outra situação importante para reduzir dor de articulação se chama fisioterapia. Então, a fisioterapia pode contribuir demais para a dor na articulação. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui. Espero que vocês estejam com a garrafinha. Coloquem sim para mim ou não, para correr lá. Quem falou não, já corre para o bebedouro ou para a cozinha. A Marlene, minha mãe teve câncer na garganta, morreu com 90 anos. Meus sentimentos, viu Marlene? Meus sentimentos. E trazendo um pouquinho dessas questões de câncer com pessoas com mais de 60 anos, não é o caso da Marlene, porque eu não conheço a mãe dela, mas era muito comum câncer na garganta, câncer no esôfago, câncer na laringe, na faringe, porque, vamos pensar, há 40 anos atrás, era mais comum o hábito de fumar. Então, a gente encontra hoje maior porcentagem de pessoas fumando com mais de 60 anos do que com menos. O cigarro já não é algo glamuroso, algo bonito, como era divulgado no começo do século passado. Então, a gente tem cada vez mais o bom hábito de fazer atividade física e de alimentar-se, pelo menos um pouquinho melhor, ficando longe do cigarro. Não é tão comum mais o cigarro, mas muitas pessoas com mais de 60, com câncer na garganta, eram pessoas fumantes, eram pessoas que, infelizmente, tinham esse mau hábito de fumar e é um dos grandes responsáveis pelo câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de garganta e assim por diante. Isso já é documentado, já é conhecido, hoje ninguém fica falando que cigarro é bom, ninguém mais tem essa postura. E a Marlene comentou que ela não fumava e não bebia, por isso que eu comentei, eu não conheço a mãe da Marlene, a gente sabe a realidade da população, mas no caso da mãe dela, nem isso ela fazia. E o câncer cada vez mais crescendo, um dos fatores associados a câncer, para quem não fuma e não bebe, se chama estilo de vida, e um dos pontos especiais do estilo de vida é a má alimentação. Tá bom? Então, vamos lá. A Silva. Ale, bom dia. Me chamo Jadiane. Bom dia, Jadiane. Então, pode comer sardinha, ovo. Ontem eu fiz minha primeira químio, mas é normal sentir dor de barriga? Não, não é normal sentir dor de barriga. É um efeito da químio, porque ela mata a célula saudável. Por isso a importância de mudar toda a alimentação ao lado do nutricionista. Se você toma químio, você mata a célula saudável e mata a célula doente. A nutrição ajuda a reduzir essa situação e ela vai colaborar com esse sentido. O que é importante é lembrar que o ovo e o peixe não são proibidos. A Angla, a Glaucia, né? Ana Glaucia, acredito que seja. Pode comer sardinha em lata? Pode. É um excelente alimento. Joga fora a água e o óleo e é excelente para isso. Adir-se, refluxo, sempre tive muito. Precisa consultar o seu médico urgente, porque se você sempre teve algo, o que precisa ser analisado. Não permita que isso faça parte da sua vida. E eu tenho certeza que isso te incomoda bastante. Então, não permita que isso faça parte daquilo que você está vivendo, daquilo que está acontecendo. Bom dia, doutor. Quando se retira a próstata, é comum ficar tonto quando anda? Não, não é comum. Conversa com o seu médico. Situações sempre... No Instagram, vocês estão conseguindo me ver e ouvir normalmente? Coloca assim aqui, por favor. A Andréia, no TikTok, estou fazendo químio. Depois de uma semana, me dá muito apetite. É normal? Mas me controlo. Eu acredito que seja normal. É uma característica sua, viu Andréia? Não necessariamente de todos os pacientes. E, na verdade, eu não controlo meus pacientes. Eu não faço isso. Eu direciono ele para uma alimentação saudável. Talvez você fique com uma vontade gigante de comer bastante massa e doces. Depois você coloca nos comentários aqui para mim. Então, esse ponto é principal. Como você não está enjoada, é normal que o paciente sinta mais apetite. Agora, você falou que dá muito apetite, tem até que se controlar. Talvez seja uma característica sua. Mas sentir apetite depois que passe a químio, sim. Isso é comum. E a pessoa não conseguir controlar não é a realidade das pessoas que eu cuido. Elas conseguem direcionar adequadamente a alimentação e têm, graças a Deus, excelentes resultados nesse sentido. Tá bom? Outro ponto muito importante que eu quero destacar sobre sardinha, né? Que muitas pessoas têm consumido. Eu sempre faço essa sugestão. É o seguinte. A sardinha em lata é legal. Você pode consumir, é bem-vindo. Mas a gente tem que lembrar também que existem sardinhas em lata com molho de tomate. Existem sardinha em lata com aroma de limão. Você vê a gotinha do limão ali, mas não tem nada de limão, não. É aroma de limão. Então, toma muito cuidado com essas latas porque aí ela tem porcaria adicionada. Tá bom? Então, fique atento em relação a isso. E a Ivy, querida Ivy, mandou uma mensagem aqui. Bom dia. Só minha imagem, mas estou ouvindo bem. Vocês estão conseguindo ver aqui no Instagram a minha imagem? Coloquem sim, por favor, ou não. Porque a Ivy falou que não está conseguindo ver a imagem. Algo diferente aqui para mim hoje. Voltou. A Ivy falou que voltou. E a alerquina, a alerquina, acho que está sempre aqui conosco. Seja bem-vinda, doutor. Na minha análise microscópica, deu urina 51 mil leucócitos. Isso daí é uma situação que pode ocorrer em pacientes, a alerquina, que tem algum cálculo renal ou estão com alguma infecção. É necessário você avaliar. E ela já em seguida já falou. Eu falei de cálculo renal, olha que incrível. Ela já falou em seguida. Cristais de urato. É uma das demonstrações. Quem tem cristal, as pedrinhas, as famosas pedrinhas ali no rim, é comum ter leucócito. Uma das coisas que faz eliminar pedra no rim se chama isso aqui, água. Você toma água, alerquina, alerquina. Você toma água na quantidade adequada? Seu xixizinho, é claro. Dá uma olhada aqui. A Silva, sim, falhando, mas estou te vendo. Vocês estão vendo falha na minha imagem aqui no querido Instagram? Coloquem sim para mim ou não. Se está falhando a imagem. Sim, está falhando a imagem. Não, não tem falha na imagem. Por favor. A Terezinha, falando que está com osteoporose, precisa avaliar a situação dessa osteoporose sua. Terezinha, a osteoporose é uma situação delicada para reverter. A gente precisa avaliar. A alerquina pediu para chamar ela de Sheila. Claro, Sheila. Sem problema. Doutor, minha irmã faz químio, toma tal. É normal sentir sono? Conversa com o médico. Ele que prescreveu. Dá uma olhadinha. Eu tomo metformina e tenho... A Leme está colocando. Eu tenho metformina e tenho... Obrigado, viu? Aqui no Instagram estão colocando que não tem falha na imagem. A Cassinha não tem falha. A Alexandra falou que não tem falha. O Cláudio não tem falha. Acho que foi uma situação temporária, né? Quem faz ao vivo sempre tem essas mudanças aqui de situação. A Andrea colocou. Estou na última químio. Que bom. Vai bater o sininho. Que legal. Graças a Deus não tenho sintomas. Só perca o paladar uns dias, mas não come. Mas não come, né? Eu acho que ela não come muito, né? Fico feliz de você não ter sintoma, mas lembra. O câncer é mais complexo do que só tratar o sintoma, viu? Fundamental você adequar a sua alimentação nesse período tão delicado que você se encontra. A Joana. Pode menopausa durante o tratamento? Eu acredito que a Joana esteja fazendo tratamento de quimioterapia e ela está perguntando se é comum uma mulher entrar na menopausa durante o tratamento quimioterápico. Totalmente. Totalmente. O tratamento quimioterápico, ele causa menopausa na mulher. O tratamento quimioterápico, ele causa menopausa. Ele toma quimioterapia e ela para de menstruar, ela para de ovular e ela interrompe todo esse ciclo. É extremamente natural. Isso acontece no tratamento de quimioterapia em mulheres. Isso já é totalmente verdadeiro. A Ana. Atum nata pode? Pode, mas não é o mais rico em ômega 3. Tá bom? Mas pode comer sim, tomando os mesmos cuidados que aquele da sardinha que eu falei para vocês. A Sheila. Fui encaminhada para fazer colonoscopia para investigação de neoplasia no cólon. Importantíssimo. Se mais pessoas estivessem fazendo colonoscopia, a gente não teria morte por câncer de cólon mais no mundo nem no Brasil. Como as pessoas não fazem colonoscopia, não por culpa de vocês, não existe um encaminhamento médico, o médico não presta atenção. O câncer de cólon só vem aumentando. A Maria Ângela falou no TikTok, tá de boa a imagem, gostei da expressão, tá de boa a imagem, que legal. A Magda falou que a imagem tá congelada, vou pedir aqui no TikTok, vocês estão me vendo bem? A imagem tá legal, coloca sim ou não. A RUT, eu já terminei a químio, mas fiquei com muita dor nos ossos. Exatamente a importância da nutrição para que a gente possa reduzir isso, viu RUT? Fundamental a nutrição para a gente reduzir esses efeitos. A Thelma. Bom dia. Quem faz químio pode usar bombinha para falta de ar? Se for prescrito pelo médico, sim. Se você tem asma, se você tem bronquite, sem dúvida alguma, tendo o carimbo do médico, você pode usar. A Maricélia falou que a imagem do TikTok tá bom, a Sheila falou que sim, também tá boa. Obrigado aqui pela resposta, viu meninas? A Magda, doutor, meu médico pediu uma colonoscopia por conta de uma suspeita de sangue nas fezes, né? É um exame que existe. Não fiz, pois tenho medo de fazer. Magda, você tem a chance de não ter câncer, né? Olha que legal, olha o privilégio que você tem. Eu tenho vários pacientes que têm câncer de cólon e adorariam ter feito esse exame antes. Adorariam, mas eles não tiveram a possibilidade de alguém indicar fazer o exame. Você tem a possibilidade de verificar se tem câncer ou pólipo, que é o precursor do câncer, e não ter a necessidade de fazer quimioterapia, não ter a necessidade de tirar um pedaço do seu intestino, não ter a necessidade de usar bolsa de colostomia, ou seja, em vez de fazer o número 2 naturalmente, como a mãe natureza determinou, as suas fezes vão sair pela barriga, pela bolsa de colostomia. Então, você tem hoje a possibilidade de não passar por nada disso, de não ter bolsa de colostomia, de não operar o intestino, de não fazer quimio, de não fazer rádio. Mas se você tiver medo, talvez isso aconteça. Então, deixa essa informação na sua frente, na sua vida. Se um médico prescreveu, é porque é importante. Aproveita a oportunidade que você está tendo e depois manda a mensagem para mim da decisão que você tomou. A Sheila, vou ter que entrar na justiça para poder fazer a cirurgia dos nódulos. Então, se você vai entrar na justiça, eu quero aproveitar para fazer um convite a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Hoje, o Instagram está bem intenso aqui também, estou muito feliz. Hoje, eu farei uma live com uma advogada de mão cheia, a doutora Larissa Dornelles, que é a autoridade no assunto. Vai, gentilmente, ceder o tempo dela às 20 horas, horário de Brasília, para falar sobre ações judiciais para os pacientes com câncer. Você precisa de imunoterapia, você precisa de radioterapia, você precisa fazer um atendimento mais rápido, você precisa comprar um remédio que o SUS não te dá, ela vai trazer as dicas e os caminhos daquilo que precisa ser feito na sua vida. Então, ela vai abrir portas para vocês. Aproveitem hoje, às 20 horas, pelo Instagram. A gente vai ter esse privilégio, essa oportunidade. Imagina você tendo a possibilidade de fazer um tratamento melhor por conta da live que você vai assistir hoje. Você chegar mais próximo da remissão e da cura por conta da live que você vai assistir hoje. Infelizmente, eu muitas vezes não consigo, a live dividida, eu não consigo fazer no TikTok, eu faço só no Instagram. Então, você que está no TikTok, eu faço convite. Entra no meu Instagram, é o mesmo nome, ale.marcelos. Escreve da mesma forma que você está vendo no TikTok e você vai ter esse privilégio de ter um tratamento melhor. Quem não quer fazer o melhor tratamento? Todo mundo quer, mas você muitas vezes precisa dessas caminhadas jurídicas, desse entendimento jurídico. Então, acho que vai valer muito a pena para você que está enfrentando o câncer. A Cassinha, doutora Alê, estou na fila de espera há mais de um mês no SUS para fazer uma cintilografia. A gente vai conversar exatamente disso, Cassinha. Vai ser muito importante para você, viu? É muito importante esse contato. A Thelma, descobri ontem que estou tendo falta de ar. Vou fazer o transplante de medula. Faço votos para dar tudo certo no transplante, viu, Thelma? E só estava esperando por um ok do médico pneumologista e descobri que estou com esse problema e ele passou a bombinha. Que bom, né? Eu fico muito feliz. Se é prescrito pelo médico, eu fico feliz, tá bom? A Rosane, estou feliz. Terceiro dia de químio, estou muito bem. Que bom, Rosane. Fico muito contente, viu? Eu faço o reforço mais uma vez. A gente vai fazer a jornada da alimentação anti-inflamatória. Faço o convite para vocês participarem. Vocês não pagam nada por isso. Basta clicar no link da Bill que você já vai ter acesso à jornada. Vai ser muito especial para você que está enfrentando câncer. Eu tenho outras mensagens. A Sheila não foi marcado, nunca fiz químio e rádio. Nem todo paciente precisa fazer químio e rádio, viu, Sheila? Não é uma obrigação. A Thelma, queria saber se intergerse na químio. Ah, se interage na químio. Não, não vai interagir, não. Fica tranquilo. O médico, quando faz essa prescrição, você provavelmente falou para ele. Você comentou com ele que faz o tratamento oncológico e ele faz a prescrição daquilo que é adequado, correto. Só me passa um tramadol para dor e antibióticos, né? Procura um novo médico, então, Sheila. Se você está com essa dúvida, pegue uma segunda opinião. A Magda, essa colonoscopia é pelo SUS e vai demorar muito tempo. Geralmente um ano de espera ou mais. Nossa, Magda, que absurdo. Que absurdo isso daí. Se existe suspeita de alguma questão para você fazer, essa situação tem que demorar um mês para ser feita. E depois, 60 dias, depois que a pessoa faz, se ela tem câncer, em 60 dias ela tem que começar o tratamento. Então, fico muito triste por isso. Por isso a importância de um advogado, né? Nesse momento, ou da UAB ou da Defensoria Pública. Doutor, meu irmão já fez os exames para reverter, acredito que seja reverter a colonoscopia e ele está muito feliz. Que legal, eu também estou feliz em relação à conquista dele, né? Doutor, estamos precisando de um médico igual o senhor aqui na minha cidade. André, eu não sou médico, né? Admiro o trabalho deles, eu sou nutricionista e eu cuido de pacientes com câncer. Mas nós temos excelentes médicos nas redes sociais também. Isso vale a pena você dar uma olhada. Aqui, nas pessoas que eu sigo, os médicos que eu sigo são de excelente qualidade. No Instagram, você consegue ver os médicos que eu sigo. A Rosane, eu aqui vou na UOPECAM, moro em Toledo, no Paraná, pelo SUS, é tudo muito rápido os exames. Olha que legal, né? Olha como é que existe diferença de um gestor municipal para outro, né? A gente acha que todos os gestores são iguais, mas não são. Doutor, posso tomar sorvete? Faz seis meses que fui diagnosticado com câncer de mama. Pode, por favor, não tenha medo de sorvete não. Não é o que eu indico, né? Na verdade, eu tenho receitas especiais para os meus pacientes de excelentes sorvetes, mas você pode tomar um sorvete. Doutor Alexandre, onde fica seu consultório? Online, Sheila. Para entrar em contato comigo é simples, né? É só entrar no link da Bill, que você entra no meu grupo. O administrador do grupo sou eu e uma colaboradora minha que faz parte, que é a Tamires Bianca. Eu que sou o responsável pelo atendimento. Então, você clica no meu WhatsApp e manda uma mensagem, porque a gente bate um papo, não tem custo algum. A gente conversa oito minutinhos para eu falar como é que eu posso te ajudar. A Ju, a Liu, a Liu, já vou fazer o exame? O médico nos orientou. Sim, meu irmão usa bolsa, né? Não? Legal. Eu entendi essa reversão como bolsa mesmo, Liu. Se a gente está falando do câncer de cola, foi essa a interpretação que eu fiz e acertei, né? Fui na situação correta. Fico contente aí da reversão da bolsa dele, que é muito desgastante, né? A pessoa ficar com a bolsa de colostomia durante muito tempo. Então, bom dia, Marcelo. Adossante Stévia é menos nocivo? Todo adoçante é ruim. Não existe adoçante bom por ser natural. O que é melhor? Morrer apaulado ou queimado? Nenhum dos dois. Então, tanto açúcar e adoçante são ruins. Aprenda a tomar café sem adoçante, aprenda a tomar suco sem adoçante. Quem faz parte aqui do meu grupo da remissão já faz isso. Viu? Quem já faz parte do meu grupo já tem essa conduta. Doutor, você atende particular? Sim. Ou pelo SUS? Não. Eu não sou funcionário público. Eu não atendo pelo SUS. Eu já atendo apenas particular. Ela atende convênio? Não. Mas, às vezes, a pessoa no convênio, ela consegue pegar o meu recibo e ter recercimento, que é uma vantagem que eu consigo oferecer. A Magda falando que conhece um profissional do TikTok que é muito bom. Fico feliz. Então, acompanhe ele, Magda. É um profetologista, né? Acompanhe ele. Faça uma consulta com ele. O açúcar mascavo é melhor do que o adoçante? E nenhum açúcar é bom. Nenhum açúcar é bom. Seja um ascavo, demerar ou orgânico. A gente tem que... Eu, normalmente, falo para o paciente, se for usar para usar açúcar, açúcar Tantofa. Você conhece o açúcar Tantofa? Quem conhece, coloca aqui para mim. Quem conhece o açúcar Tantofa? Os meus pacientes conhecem. A minha comunidade, às vezes, não está familiarizada com esse nome. Eu faço a recomendação do açúcar Tantofa. Qual que é o açúcar Tantofa? Vamos ver se alguém acerta aqui. Alguém lembra. Eu sempre falo, melhor açúcar. Eu indico para o meu paciente o açúcar Tantofa. É o açúcar? Não. O pessoal colocando não. A Thelma, não. A Terezinha, não. Nunca ouvi falar não. A Ivi conhece. A Ivi é da minha comunidade. Ela conhece o açúcar Tantofa. Não conheço. Não conheço. Não conheço. No TikTok, será que ninguém? Lembra? A Laélia falando do açúcar orgânico. Açúcar Tantofa é o tanto faz. Eu não estou preocupado se ele é demerara, se ele é cristal, se ele é refinado, se ele é mascavo. Porque todos eles precisam ser evitados. Mesmo o orgânico precisa ser evitado. Tanto faz. Eu preciso que a pessoa reduza açúcar. Esse é o ponto principal. Eu não falo para a pessoa não usar adoçante e se encher de açúcar. Tanto faz. Porque o açúcar não é o que vai fazer a diferença no seu tratamento. Não é o que vai te trazer para remissão à cura. Não faço proibição. Porque senão eu não estaria falando para vocês que tanto faz o açúcar. Mas sempre o foco é reduzir o consumo de açúcar. E os meus pacientes conseguem fazer isso. Por conta do protocolo que eu sigo com eles. Um TikTok dando bastante risada sobre o açúcar Tantofa. E a gente gosta de açúcar. Nosso cérebro quer açúcar. Como é que eu percebi isso? Primeiro, a literatura já mostra. Segundo, eu vejo os pacientes. Por exemplo, todo paciente meu que eu fazia a prescrição de adoçante, nesses 20 anos de tratamento, ele não tirava o vício do doce. Ele nunca tirou o vício do doce. Ele sempre queria mais doce, mais massa. Continua engordando. Continua aumentando a hemoglobina glicada. Começou a aumentar a glicemia. Então, sempre foi ruim a oferta para os meus pacientes adoçantes. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tenho um método especial para que você se desmame do açúcar e das massas. Então, eu faço acompanhamento individual e mostro para a pessoa como é que ela consegue isso. Pela rede social, é impossível eu fazer e ensinar para vocês. Eu tenho que avaliar vários pontos de cada um. E a Sheila falou, é difícil cortar o açúcar, né? Porque o nosso cérebro gosta de açúcar. Ele é viciado em açúcar. É natural isso. Por isso que é um trabalho intenso. Eu faço esse acompanhamento e eu consigo desmamar a pessoa do adoçante do açúcar. Não é uma receitinha de bolo. É todo um trabalho que eu faço junto com esse paciente. A Joana, kkk, você é demais. E as pessoas ricas dando risada, né? Kkk. Eu sempre falo, não tem açúcar bom. Não fica achando, ah, eu vou comer o açúcar orgânico e encher a cara de açúcar orgânico. Vai dar ruim do mesmo jeito. Não vai mudar. Viu? Não muda. O foco é reduzir açúcar. Esse eu sempre fui, né? Não precisamos de açúcar para viver e para consumir. Eu sei que a gente sente vontade de um momento ou outro comer um docinho. Não é proibido. Posso até fazer uma observação. Ontem, dia 22 de março, foi aniversário da minha querida irmã. Eu comi bolo na casa dela. Um bolo comum, um bolo tradicional. Ai, vai morrer? Vai ter câncer? Claro que não, pessoal. Câncer não se dá tão fácil assim, não. Porque senão o mundo inteiro já estava brotando câncer há muito tempo. Não é tão simples fazer câncer também. Lembra disso. O mel também não é bom? Sheila, mel, açúcar e adoçante tem que ser evitado. Todos eles. A gente não precisa deles, né? É proibido? Não, não é proibido. O mel desses três seria o mais natural. Doutor, meu irmão, uns dias atrás, fezes líquidas, ele fica triste e com medo de se alimentar. É normal. A fezes vai sair líquida de quem tem bolsa de colostomia, viu? Não sai em formato consistente como a gente faz no banheiro. É natural que isso aconteça. Depois que entrei no curso da alimentação pra remissão, acabou o meu desejo por doce. Olha aqui, pessoal. A Raimunda, que é minha paciente, minha aluna, ela falou que acabou o desejo dela por doce. Porque existe um método, existe uma técnica que eu uso pra tirar vocês disso. A Rosane, gelatina pode? Pode, mas eu não recomendo, porque a capacidade dela de nutrir o seu corpo é muito pequena. Eu sei que não é o seu caso, mas tem muita mulher que come gelatina pro bumbum ficar durinho. A última coisa que vai ficar dura na sua vida é o bumbum por conta da gelatina. A Silvana, assim que iniciar uma boa alimentação, o desejo do açúcar acaba. A Silvana é minha paciente em remissão, não tá com câncer. E ela sabe a ordem correta, os alimentos corretos, a frequência correta de comer, porque ela faz acompanhamento comigo. Esse desejo por doce é uma demonstração clara de que a sua alimentação não é boa. Quem fala assim, ah, eu sou tarado por doce, viciado por doce, mas como fruta, verdura e legume, emparei de tomar refrigerante e comer salsicha. Parabéns, você fez o básico pra alguém que quer evitar o câncer, mas se você é tarado por doce, a sua alimentação não tá correta ainda. A Silva, Ale, qual açúcar você indica? Tem muita dúvida, medo, eu não consigo tomar nada sem açúcar. Não indico açúcar algum, já começa por aí, tanto faz. O açúcar, sempre falo isso pras pessoas, porque o foco não é comer açúcar, o foco é reduzir ele. A Rosane, não, Cacá, eu gosto de comer quando sinto vontade de comer doce. Não, não, natural, né, se a gente sente vontade, coma. A gente tem que analisar se essa quantidade que você come é adequada ou não, mas isso é outra história, né. A Cleonice, como eu faço para deixar de comer doce? Faz, é consulta comigo, Cleonice. É a forma mais rápida para você fazer isso, para você acabar com essa vontade de deixar de comer doce. Pela rede social eu não consigo tirar essa vontade de vocês, eu consigo ajudar falando da importância de comer carne, de comer carne de boi, carne de frango, peixe, de falar do consumo dos peixes, consumir ovos, essa é a maneira geral. Agora, específica para você acabar de deixar, é só em acompanhamento mesmo. Como pouco, doutor, estou diminuindo o doce. Que legal, Rosane, fico muito feliz, fico muito contente. Então era isso, meus queridos, eu queria, queridos e queridas, né, eu queria trazer essas informações para vocês, do jejum intermitente, desmistificar um pouquinho sobre essa história. E a gente caminhar cada vez mais para uma alimentação especial, uma alimentação que possa prevenir o câncer, uma alimentação que possa te aproximar da remissão. Então esse ponto é fundamental. A Sheila, pegando um último comentário aqui, a Sheila, a médica disse ontem que eu preciso emagrecer 30 quilos. Nossa, Sheila, é bastante peso. Academia, posso fazer? Se a médica der a liberação, sim, mas dificilmente você vai perder 30 quilos só com exercício. Alimentação é essencial. Me chama no privado, me chama lá no grupo do WhatsApp para a gente conversar. André, eu adoro abacate, faço o quino, faz mal abacate? Não, de forma geral, não. A não ser que você tenha alergia, tenha algum certo desconforto digestivo por conta dele. Fora isso, não. Tá bom? Então, quero agradecer aqui a presença de vocês, quero agradecer bastante, né? Falo, reforço mais uma vez para fazer a inscrição na jornada, é muito simples a inscrição dessa vez, é só clicar no link da Bill, no TikTok, no Instagram, você já vai estar inscrito e vai receber todo o conteúdo pelo WhatsApp, né? É uma forma mais rápida, muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de acessar e-mail. Então, desta vez, nesse momento, eu abri essa oportunidade para facilitar para vocês. A Elaine, eu só compro um quilo de açúcar para casa, chega visita em casa, o último durou um ano, na dispensa. A Joana, obrigado por mais um dia de aprendizado, que legal, Joana, fico feliz, tenha um ótimo dia, doutor, obrigado pelas informações todas, nós que te agradecemos pelas dicas, tenha um bom dia, obrigado, viu meninas? Obrigado pelo carinho, eu dedico uma hora do meu dia, pelo menos, para trazer mais informações para vocês, para ajudá-los a terem uma visão diferente sobre alimentação, e nunca substituindo a orientação do seu médico ou nutricionista. Quem é da minha comunidade sabe disso, eu não dou canetada em orientação de colega, por respeito a ele, por prudência. Por exemplo, ontem, ouvindo a história de um paciente, um médico recomendava para o paciente comer de manhã pão de forma com manteiga. Quem me acompanha sabe que eu não falo para comer pão de forma, falo que se ele gostar de pão, para comer o pão francês. Mas como é que era a alimentação dessa pessoa antes do pão de forma com manteiga? Era miojo e Coca-Cola. Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, o médico falou para eu comer um pão de forma com manteiga, é errado? Eu não sei. E se ele falou para você, siga o que ele está dizendo. Porque eu não tenho esse contexto anterior. Porque se eu tivesse o contexto anterior de que o paciente tomava Coca-Cola e miojo no café da manhã, eu falei, nossa, é um salto de qualidade gigante. Melhorou muito. Mesmo o pão de forma não sendo o melhor pão. Então, por isso, eu tenho que ter prudência sempre nas redes sociais, que às vezes a orientação que o médico te deu, ou o nutricionista, foi algo melhor do que você faz hoje. E essa atitude que eu tenho, poucos profissionais têm nas redes sociais. O pessoal adora ser popular, adora dar canetada na orientação dos outros. Eu não faço isso em relação a nenhuma conduta de médico ou nutricionista. Tá bom? A gente tem que ter humildade, tem que ter prudência na hora de se comunicar nas redes sociais. E é isso. Obrigado aqui pela presença, obrigado aqui pela participação, pelos comentários. Desejo que vocês tenham uma vida cada vez melhor, uma vida mais saudável. Agradeço a Deus por estar aqui hoje. É mais um dia de glória, um dia de bênção. E até amanhã. Mas, para quem tiver interesse de dar um passo a mais sobre os direitos do consumidor, hoje à noite, às 20 horas, com a doutora Larissa Dorneres. Aperta o sininho já, eu já deixei no story, para você deixar na sua agenda gravado. Esse evento incrível, na verdade não evento, esse bate-papo incrível com ela. Vocês vão adorar o conteúdo dela, ela é muito didática, muito prática. e acredito que isso possa talvez ser um próximo passo mais rápido para a sua remissão e para a sua cura. Tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado por todos os corações e mensagens de bem-estar aqui.